Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Sejam bem-vindos aqui lá em Motos Mecânica Automotivo, o seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, no dia de hoje, nós vamos fazer um ágil, uma mega revisão no ágil e o carro vai ficar, ó, espetacular. Quero que vocês acompanhem aí, que esse carro é show. Olha o estado do corpo aí, como é que ele está, né? E filtro de ar, ó, todo destruído, todo acabado. A gente vai limpar essa caixa aqui toda também. Vamos tirar os bicos que ficam aqui dentro, ó, que é bem complicado tirar esses bicos aqui, a gente tem que tirar corpo, tirar tudo que tira essa grade. Vamos fazer a limpeza de arrefecimento aqui desse carro. Vamos trocar a correia dentada, que tem um BOzinho aqui, que a gente vai descobrir junto o que foi que aconteceu. A correia está sendo jogada para o lado também. Vamos trocar fluido de freio, fluido da direção hidráulica. Vou deixar isso aqui tudo zerado. Vamos trocar velas de ignição e também amortecedores desse carro, né? Filtro de combustível e bomba d'água. Então vai ser uma boa revisão aqui com bastante dica aí para vocês. E é isso aí, turma. Olha aí como é que está essa parte aqui da correia, ó. Tudo isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui é resto da correia que está se desmanchando aí, ó. Alguma coisa está raspando, ó. A gente pode ver que a correia está bem esticada. E essa parte aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver ali? Ó, está soltando pedaço aí, né? Então a gente vai ter que investigar o que está acontecendo com essa correia dentada. Aqui em cima também é a mesma coisa, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é tudo correia que está se desmanchando. Corpo de borboleta aqui, ó. Totalmente podre, podre de sujeira. A gente vai dar uma geral nele aqui agora. Mas está aí, ó. Então, é isso aí. Nossa loja já está no elevador. Já tiramos corpo, tiramos as primeiras capas aqui. Agora vou tirar bico, tirar vela aqui. E depois a gente vai começar aqui embaixo a desmontar os amortecedores, né? Vocês podem ver que está vazando ali já, ó. Está vazando e já fazendo barulho. Não tem mais batente nenhum. Bom, é isso aí. Amortecedor original GM. Carro com quase 80 mil quilômetros. Quando a norma diz que o amortecedor roda 60, né? Mas, que negócio. Nem toda norma. A regra é exata, né? Mas o que preocupou aqui pra nós foi isso aqui, ó. Olha aí a correia aí. Já desfiando. E é isso aí, galera. Agora o Rod vai fazer o auto-check aqui. Vai botar início aí. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Epa! Tem desequalização aí. Então, vou botar uns minutinhos no ultrassom pra ver o que acontece. Mas antes, vamos trocar o detergente de ultrassom que já está bem saturado aí. Olha aí, galera. O Rod já fez a mistura aqui do detergente de bicos mais a água desmineralizada, né? E tá aí, tá feito. Agora é só instalar lá na máquina e fazer tudo funcionar pra fazer a limpeza, ó. Olha lá. Show de bola. É a mesma bagunçada. A gente tá trabalhando o dia todo que nem uns doidos. Vai querer manter tudo limpo quando tá cheio de serviço. Não tem como, né? É isso aí. Bora lá. Deixa o Rod fazer aqui. Vai botar os bicos no ultrassom. Enquanto isso, a gente corre pra cá e continua trabalhando aqui. Acabei de tirar as velas, né? As velas estão aqui. Aqui, ó. Elas bem acabadas aí. É isso aí, gente. Ó. Esse vídeo que eu tô filmando com o celular, vamos ver se ele fica melhor que aquela camerazinha que eu tinha. Então, depois vocês dizem aí no estande. Comenta aí aqui embaixo como é que ficou a imagem, som, tudo. Pra gente ter uma ideia aí se vale a pena continuar com o telefone. Ou se a gente investe numa câmera top aí de novo. É isso aí, galera. Aqui o Roger vai começar a fazer o auto-check depois da limpeza ultrassônica. Vamos ver como é que ficou isso aí. É, acho que tu achou da luminária lá em cima que ficou melhor. Tá? Tá ligado bastante. Fizou bastante. Não me dá bem a bancada aí, né? Mas acho que eu tô ficando seco. Tá ficando seco, cara? Tá bom? Pensa pelo lado positivo. Com o tempo não vai mais ver os problemas. Ainda tem uma desequalização, mas ó, já aumentou a capacidade de injeção do bico. Então, vamos dar aí. Mas tá com quanto ali? Do menor pro maior. O menor dele está com 64 e o maior tá com 65. Então, temos um mililitro ali, exatamente. Um mililitro, passa. Tá dentro de tolerância. Tolerância 5 mililitros, tá tudo certo. Então, é só trocar as borrachinhas de vedação, as telas, tudo. E voltar pro carro. Aqui, galera. Agora o Roger tá fazendo aqui, ó. Tá tirando as borrachas velhas. Tá botando as peneiras novas, ó. Aqui, o bico aqui tá sem peneira nenhuma. Vocês tão vendo ali? E esse bico aqui, já tá com a peneirinha nova lá dentro, ó. Ó lá. Show de bola, né? Vai profissional a mais aqui, ó. Você vai ver ali. Então, é isso aí. Daqui a pouco ele já vai botar essas borrachinhas novas aqui. E o bico vai ficar zerado pra voltar pro carro. Aqui, galera. O corpo já tá limpo, ó. Olha que coisa linda que ficou. Já vai voltar pro carro agora. Já vai entrar as velas novas aqui, ó. Olha aí. Novinhas. E as velas antigas aqui, ó. Bem gastas já, né? Então, show de bola. Aqui no carro já tá voltando aqui. Os bicos já voltaram pro lugar. Já vai entrar o corpo aqui. Eu vou botar as velas, tudo certo. Pode até voltar a funcionar. Mas primeiro, a gente vai fazer a troca da correia aqui. Da bomba d'água também. De todo o material. Reservatório não teve salvação. Tivemos que comprar um novo. Não teve jeito. Mas é isso aí. Vamos lá. Aqui nós já temos aqui as capas da correia dentada. A polia, a bomba d'água que tá com folga no eixo, tá? E o que fez essa correia desgastar dessa forma tão irregular, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês podem ver, ó. Chega tá com o cavaliar correia, ó. E ela está muito mais fina que a original, né? Que ela gastou. Aqui tá as polias, ó. A gente vai dar uma lavada. Vamos largar aqui no combustível aqui já pra lavar. Aqui na polia, que é onde é que vai correr de acessórios, roda fônica, né? Olha só a sedimentação aqui de borracha que ficou ali, ó. Vocês podem ver ali como é que ficou isso aí. Deixa eu ver se consigo aqui aproximar melhor. Olha aí. Coloco isso aqui, né, gente? Aqui também, ó. Nas capas, ó. Quantidade de pedaço de correia que ficou gastando aqui, ó. Mas e aí, Marcos? O que foi que aconteceu? O que que levou essa correia a desgastar dessa forma, assim? Isso aqui, ó, turma. Aqui dentro, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Tá vendo ali, ó? Um tensor que que quebrou a parte interna, ó. Então o que acontece aqui? Quando você apoia lá, ó, bota o parafuso e você coloca lá e vai dar o torque aqui, ó. Vai extensionar a correia. Ele faz isso aqui, ó. Ele dobra, porque o meio dele não é firme. E a correia vai jogando pra fora. Jogando pra fora, ela vai raspando aqui, ó. Olha só as marcas aqui, ó. Vai raspando, vai gastando a correia. Soltando essa sujeira aqui, que uma hora ou outra essa sujeira vai entrar entre os dentes, vai fazer pular a correia. Vai entortar a válvula, vai acabar com o motor do seu carro, tá? Então, assim, olha aqui, ó. Outra coisa que eu fiquei com medo aqui. Aqui, ó. Olha aí. A correia tava já querendo romper. Vocês tão vendo aí? Ali, ó. Ele já querendo romper. Isso aqui rompe. Adeus, cabeçote. Adeus, motor. E lá se foi aí 2.500, 3.000 reais. Depende da brincadeira aí, né? É, turma. Fazer o motor não é barato. Olha só. Isso aqui tudo é pedaço da correia, ó. Fazer o motor não é barato. As peças tão caras. A retífica tá cara. A mão de obra tá cara. É complicado, gente. Fazer o quê? Mas é isso aí. Agora eu vou limpar tudo isso aqui. Já substituí a bomba d'água lá, porque ela tem folga no eixo. O tensor vai fora. A correia vai fora. As capas aqui, as polias vão ser lavadas. Pra gente poder já entrar aí com um novo kit. Aqui já tá tudo limpo. Ó, bomba d'água nova no lugar. Então agora é só limpar e remontar. Aqui, ó. Já montei aqui toda a parte de capas e polias. Bomba d'água tá lá embaixo. Polinha inferior, tudo certo. Tudo torqueado. Tudo como tem que ser, né? Na linha 1.4, ó. O A fica pra cima com a referência aqui. E aqui embaixo, aquela velha questão toda, como você já conhece, né? Essa flecha aqui, apontada pra esse rasguinho aqui. Esse é o sincronismo aí dos GMs, tá? Mas você já conhece isso de cor e salteado. Vai entrar um kit correia da linha Gates. E por que que eu gosto dessa kit aqui, ó? O meio dele aqui, ó. Onde quebrou o outro lá. Aqui o meio é ferro. E lá é alumínio, tá? Então vocês podem ver que eu posso mexer o que eu quiser aqui, ó. Forçar pros lados. Que ele não vai ter folga. Então não vai ter aquele problema da... A hora que eu tensionar a correia, o tensor cair um pouco e jogar a correia pra fora. Beleza, turma? Então agora eu vou colocar essa correia aqui no lugar. Esse kit da Gates. E aí a gente vai tensionar aqui. Tudo certo. Montar as capas. Já dá pra fazer ele funcionar. Porque enquanto eu troco os almocedores, eu vou deixar o sistema aqui bater com um emparradiador ali. Pra gente começar a fazer a limpeza, ó. Reservatório ainda não está no lugar. Mas logo, logo ele entrará aí. Aqui a parte de fluido de freio já foi trocada. Olha aí como fica bonito isso, hein? Show de bola. E aí a gente vai trocar o óleo da direção ideólica. Mas se é rapidinho de fazer, é só drenar todo o óleo, botar óleo novo, trabalhar o carro, drenar todo o óleo, até sair limpinho, é por inchar. Não tem jeito mesmo. Então é isso aí, galera. Vamos trabalhar. Vamos lá então, turma. O carro já está montado. Já botei o filtro de ar aqui. Já botei ali as mangueiras todas. O ressonador. Fluxo de massa de ar. Correia do alternador. E vamos lá agora. A gente vai aqui para os procedimentos do nosso ravenho aqui, né? Então vamos lá. Aprendizagens, aprendizagens, distribuagens, combustível. Ele está com gasolina, então a gente vai para a gasolina. E daí começa aquele lance, ó. Desliga a ignição, liga a ignição, desliga a ignição. Então peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui dentro do carro, porque eu vou ter que desligar e ligar a ignição várias vezes aqui, velho. Vamos lá então, turma. Aqui, ó. Desliga a ignição. Vamos desligando. Pronto. Agora tem que aguardar aí o ravenho fazer o procedimento dele. A gente vai resetar tudo que puder resetar para deixar esse carro zerado para poder andar, né? Liga a ignição. Liga a ignição. Dá o OK. Ajuste concluído com sucesso. Então agora nós vamos para a aprendizagem da sonda lambda. Esse que eu ainda não fiz. Ele já realiza a aprendizagem do aquecedor da sonda lambda. Este ajuste deve ser realizado com o motor desligado e ignição ligada. Ao final do ajuste, a comunicação será reiniciada. Continuar. Desligue. Tecna em continuar. Reconhecimento da posição da borboleta. Desliga. Desliga a ignição. Continuar. Liga a ignição. E tecna em continuar. Procedimento concluído com sucesso. Beleza? Agora um reset dos parâmetros autoadaptativos. Desliga a ignição. Desliga a ignição. Agora um reset dos parâmetros autoadaptativos do circuito de oxigênio. Aí depois vem os testes, né? Então a gente vai para a leituras e vamos... O carro já pega perfeito, turma. Show de bola. É isso aí. Agora ele trabalha um pouquinho, deixa funcionar bem aí para ele se ajustar e depois vai embora. Vamos ver. Vamos ver. Carro funcionando. Tudo ok. Tudo certo. A gente está aqui monitorando ali a parte do arrefecimento. A gente está fazendo a limpeza. Mas eu quero mostrar aqui para vocês o carro aqui. Pressão absoluta coletora. Ele cai para o mínimo sempre. Então pode ser um problema de vácuo. Mas daí aqui a pressão do ar da admissão está um pouco elevada. então aqui provavelmente temos algum problema de assentamento de válvula. Vamos passar isso para o cliente e depois a gente vê o que ele vai decidir fazer. Funciona muito bem. Vai rodar por muito tempo. Mas se quiser deixar 100%, o ideal aqui era remover o cabeçote e fazer um assentamento. Vamos ver aqui como é a carga do motor. Cotação, temperatura, tensão, sonda. Vamos ver aqui. a carga do motor está abaixo do mínimo. Quer dizer que o motor está fazendo força para se manter funcionando. Isso é sinônimo de assentamento de válvula. Principalmente válvulas de escape que é muito comum nessa linha M1.4 Flex a válvula queimar e dar esse problema aí. Não tem uma boa sucção, não admite a mistura que deve admitir e ele fica assim. Ele tem uma leve tremidinha, mas é isso aí. A gente não pode fazer muita coisa aqui não. É só remover o cabeçote mesmo e assentar as válvulas que ficaria zero. Beleza galera, aqui está o carro funcionando aqui já. Tudo certo, né? A gente já tem muito de fazer a troca da água aqui do sistema de enriquecimento e aqui ó, aqui em cima do carro você vai tirar esse parafuso, esse parafuso, já com essas travas aqui ó, vai erguer tudo e lá dentro fica o filtro do ar condicionado. Tranquilo? Então é só tirar um, botar o outro, depois você vem aqui e já remonta que não é muito fácil, é bem chatinho aqui de encaixar tudo de novo. Coloca a borracha aqui no lugar e pronto, vai estar feita a troca do filtro do ar condicionado do Agile. Beleza turma? O carro aqui já funcionou muito bem? Vamos deixar ele trabalhando um pouco ali que eu vou trocar quando estiver tudo pronto agora a gente chama vocês que já está finalizando aqui. Ah, eu não mostrei os amortecedores, né? Vamos pegar aqui ó, ó, amortecedores, mola, batente, está tudo no lugar, beleza? Já mostro para vocês as peças velhas. E é isso aí galera, conseguimos terminar o com o Agile agora, o sistema de enriquecimento agora está limpo, mas ele vai sujar de novo porque está muito sujo o bloco desse carro, então eu vou conversar com o cliente aqui para ele voltar para a gente fazer mais um enxague daqui a uns dias. Anda sim, vai sujar ele não, a gente faz mais um enxague, faz mais enxague até ele ficar 100%. Eu estou aqui mais de duas horas aqui e continuava ainda saindo uma agulha suja, então a gente para, dá um tempo, deixa o sistema trabalhar, se o aditivo agir na ferrugem, soltar toda ela ali e depois a gente faz o resto da limpeza. Se vai aparecer ponta de vazamento, bem provável que sim, tá? Temos fluido de freio trocado, óleo de gestão trocado, amortecedores, batentes e coxinhas trocados, já dei uma volta para o carro, ficou filé, não bate mais nada na suspensão, está tudo ok. Aqui nesse canto feio da oficina aqui, tudo que foi trocado no carro, isso aqui tudo peça que foi colocado nele, então foi uma revisão bem boa aí, beleza turma? Então vamos conversar um pouquinho eu e vocês aqui agora. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, se tem alguma dúvida já comente aqui embaixo, se você conhece um amigo que tem um ágil, já compartilha esse vídeo com ele lá, bota esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, peça para sua mãe, para sua tia, para seu papagaio, seu periquito, lá seu cachorro, seu gato, se inscrever no canal, vamos tornar essa família cada vez maior, né? Então meu muito obrigado a quem foi no congresso do mecânico uns dias atrás aí, meu muito obrigado por ter conversado com a gente, tirado uma foto, eu e a Nega agradecemos do fundo do coração. Valeu galera, até o próximo vídeo, fui! Ah, só lembrando mais uma coisinha, se você quiser entrar em contato conosco, na descrição do vídeo tem um e-mail para você entrar em contato, fazer seu agendamento ou pré-orçamento, e também nossas redes sociais e o endereço se você não quiser entrar em contato com o e-mail, trazer o carro direto aqui, jogar aqui ó, Marcos se vira, então vai ser um prazer atendê-los, agora sim, fui!